São as crianças que estão dando o exemplo e já preparam bombas de sementes para reflorestar Nova Friburgo. Tempo de queimadas. E em meio a isso, comemoramos hoje o Dia da Árvore. Mas será que Nova Friburgo tem motivos para festejar? Somos cercados por cerejeiras e agora, com a chegada da primavera, também é temporada de registrar a presença dos IPs. Mas, encontramos uma linda na Praça do Suspiro e sendo admirada pelos friburguenses. A gente tem muita coisa bonita aqui. Inclusive, hoje eu fiz até uma foto desse IP aqui, que é uma referência. Mas acredito que a iniciativa pública e a própria prefeitura poderiam fazer muito mais coisa. Afinal, a gente é a segunda cidade em termos de flores Brasil e a gente não tem flor nenhuma na cidade. Está faltando muito essa conscientização. Vamos plantar árvores. E vão tirar foto. Os de matamento, o povo que o pessoal bota, ela tira um pouco o nosso ar. Porque a árvore, tanto ela, quando tem a fumaça, as coisas, ela aspira e transforma o ar para o outro para a gente. E agora, nessa época de mais calor, a gente está precisando dar uma refrigerada na cidade, né? Muito mesmo. Bastante. Mas quem será que vai plantar a cidade do futuro? Fomos conhecer um projeto que levou para as escolas essa responsabilidade. E são os pequenos que estão produzindo as bombas de sementes. Os ingredientes, barro, composto orgânico e, claro, sementes. Então, a gente está lançando sementes, né? Não só na cabeça dessas crianças, como agora a gente vem aí com o lançamento de bombas de sementes através de pilotos de parapentes, agora em outubro. E a gente vai bombardear a Nova Friburgo aí com sementes do bem, né? Os estudantes são multiplicadores e esse processo vai além da sala de aula. Quem trabalha com educação garante que trazer o assunto para a vivência só contribui para a consciência ambiental dos alunos e para criarmos e comemorarmos o futuro de todo o planeta. A gente tem visto o quanto a destruição do meio ambiente, a devastação, a falta de cuidado tem provocado efeitos nocivos à sociedade, né? Então, nesse sentido, a tarefa da escola é se envolver nesses projetos que promovem de forma prazerosa, de forma lúdica, principalmente, né? Porque está dentro do universo infantil essa consciência. Outras informações sobre o projeto podem ser conferidas no site ecomodas.com.br